E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler, hoje eu vim trazer pra vocês o game Romance Fate Stories and Stripes versão 100% atualizada com o mod de Diamantes Infinites. Bom, eu falo Diamantes Infinites, mas na verdade o mod ele tem escolhas prêmios gratuitas. Sempre que você vai fazer uma escolha que custa diamantes, eles não vão te cobrar por isso, entende? Bom, antes de tudo não esqueça de deixar seu like, o gatinho do papel de parede tá muito brabo e ele falou que só vai dar um sorriso se você deixar o seu like. Você não vai deixar o gatinho brabo, né? Não pode deixar o gatinho brabo. Nossa, eu tô tratando vocês como se fosse uma criança de 3 anos. Bom, mas ok. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal secundário Stifler Mods. A nossa meta até o fim do ano é 15 mil inscritos, não sei se vai dar. Só falta 400. Lá a gente posta vários mods também bem legais pra vocês, ó. E também não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. Lá, às vezes, o ADM joga lá um defeat card lá pra quem pegar é dele, sabe? E também lá tem mods todos os dias. Talvez você esteja procurando mod que eu não postei no meu canal, nem no canal secundário, que tem lá no grupo. Então o link também vai estar no comentário fixado, beleza? Pra fazer download do Romance Fate, pra quem já é inscrito não tem segredo, é a mesma coisa. Mas preciso explicar pro pessoal que cai de paraquedas. Pra fazer download do jogo é só você clicar no link que vai estar no comentário fixado deste vídeo. Vai estar escrito o link do jogo. Clicando nesse link você vai descer até aqui embaixo, ó. Aqui tá 2.8.2, mas é a 2.8.3, tá? Só preciso pedir pro dono do site mudar aqui o título. Você vai descer até aqui embaixo, ó. E vai clicar em Download APK, certo? É o segundo. Mas talvez na hora que você for baixar só tenha um. Só tenha um download APK só. Aí você clica nele, ok? Mas se tiver o APK 1 e APK 2, você baixa o APK 2, certo? Clica aí. O site mesmo vai te mostrar como faz o download. Após fazer o download, não tem segredo, ok? Você vai abrir o seu jogo e vai jogar. Algumas pessoas falam que você precisa desligar a sua internet pra fazer uma escolha, pra não tomar ban. Eu não faço isso, mas eu recomendo fazer, né? Vai que acontece de você levar ban aí automaticamente. Bom, e o resto vocês já sabem. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo.